Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, bora lá! Bora pra mais um enredo com spoilers. Vocês sempre me pediram pra voltar com o quadro, eu tava reestruturando ele, digamos assim, mas ele é o carro-chefe do canal, né? Não pode parar. E hoje trazendo um clássico pra vocês, tava faltando realmente falar sobre o Resident Evil Outbreak, que tanto 1 quanto 2 são uma lenda do Playstation 2, eu mesmo fui jogar depois de anos do lançamento, porque na época do PS2 eu não tinha nem internet, tá ligado? Mas tô trazendo a história completa aqui pra vocês, do início ao fim, e esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra fazer, por isso, deixa o like no vídeo pra ajudar na divulgação e reconhecer o trampo, e se inscreve aí, caso ainda não seja inscrito, beleza? E bora pra mais um enredo com spoilers, com a história completa de Resident Evil Outbreak. Bom, antes de começar a falar da história do game em si, eu vou contar o que é o Outbreak, o que é o jogo. O Resident Evil Outbreak foi uma marca pra sua época, ele foi um dos primeiros jogos de Playstation 2 que ganhou um modo multiplayer, Além disso, obviamente é o primeiro da saga que teve um modo online, mas mesmo assim ele tem uma história, tem um enredo, e bora ver qual que é. Mas antes de começar, vamos contextualizar um pouquinho as coisas, e explicar onde ele se encaixa na timeline da saga. Tanto 1 quanto 2 são divididos em vários cenários, cada um se passando num período diferente, que ocorre durante o surto lá de Raccoon City. A grande maioria dos cenários se passam antes dos eventos do 1 e do 2, mas tem alguns que se passam simultaneamente também. Com isso, eu vou explicar a história do game cenário por cenário, e falar em qual período específico eles acontecem, ok? O início do game conta como tudo começou, que é quando as forças especiais da Umbrella, lideradas pelo cabuloso Rank, invadem o laboratório do William Birkin para pegar a amostra do G-Virus. Nesse momento, ele se infecta com o G-Virus, vira um monstrão insano e começa a matar todo mundo que estava ali. O que diferencia essa cena é que a gente vê ela sob o ponto de vista de um rato, e ela termina com eles bebendo as amostras do vírus que caíram no chão, quando o William, transformado, tinha atacado os soldados. A partir disso, vocês já sabem, os ratos começaram a infectar as pessoas, aí virou uma bola de neve. Alguns dias depois disso, acontecem os eventos do cenário Outbreak, ele começa num pub, ou barzinho, tanto faz. E lá nós conhecemos os protagonistas, o policial Kevin, o segurança Mark, um cara que trabalha no metrô chamado Jim, o médico George Hamilton, o encanador David King, a jornalista freelancer Alissa, a garçonete do bar Cindy e uma estagiária da Umbrella chamada Yoko Suzuki. Por enquanto, é só isso que eu vou falar de cada um, mas durante o vídeo eu vou aprofundar mais na história deles. Inclusive, eu já vou adiantando que alguns desses personagens, eu só vou me aprofundar na história deles no enredo com spoilers que eu vou fazer futuramente do 2, ok? Porque é justamente no 2 que eles têm mais destaque. Enfim, voltando pra história. Cada um tava vivendo sua vida normal, alguns bebendo, outros trabalhando. O Mark tava com um colega de trabalho chamado Bob, que não tava se sentindo muito bem e acaba caindo no chão. Nesse momento, um cara estranho entra no bar, ataca o Will, que era o barman, e aí já era. O bar começa a ser invadido por zumbis, pegando todo mundo de surpresa, porque esse cenário representa os momentos iniciais do surto. Sem escolhas, o grupo foge e eles se separam. A partir daí, o gameplay começa, você controla o personagem que você escolheu, e os outros dois serão controlados pela IA ou pegam seu amigo, caso esteja jogando online. Mas no sentido da história mesmo, quem se destaca aqui é o Mark. Por isso, vamos falar só dele, pelo menos, por enquanto. O Mark é um veterano de guerra, ele lutou na Guerra do Vietnã e presenciou lá, cara, uma carnificina que nunca mais ele queria ver de novo. Agora, ele mora em Raccoon City, vivendo uma vida normal, junto da sua esposa e filho. Ele trabalha como segurança de uma empresa privada, e um dos seus serviços é cuidar da segurança do zoológico da cidade, que, aliás, o filho dele adorava visitar. Mas o cara é azarado, mano, tá vivendo outra carnificina, dessa vez com zumbis. Enfim, eles tentam escapar dali, chegam na sacada do bar, e o Bob percebe que ele não tava bem, mano. Ele tinha sido infectado antes de entrar no bar, e ele confirma isso dizendo pro Mark que tava sentindo fome, sabe? Então ele mesmo resolve o problema, né? E atira na própria cabeça antes de virar zumbi. No lado de fora, dois policiais, o Arthur e o Raymond Douglas, começam a gritar por sobreviventes, indicando que tinham caminho pra escapar. O grupo consegue sair do bar pulando pra outro prédio e se encontram com os policiais. Só que eles acabam sendo mortos pelos zumbis, mas, felizmente, o grupo consegue escapar junto com um terceiro policial chamado Dorian. Ele leva o grupo de carro pra longe dali e ninguém queria ficar. Nesse apocalipse zumbi, mas eles são impedidos de avançar por causa de um bloqueio. Assim, eles seguem a pé e encontram outros policiais tentando impedir dezenas de zumbis. Eles saíram de um surto pra irem pra outro. Muitos policiais acabam morrendo, mas os protagonistas conseguem acabar com os zumbis, explodindo tudo. E assim se inicia o apocalipse, digamos assim, dentro da cidade de Raccoon City. No dia seguinte, as forças armadas bloquearam todas as saídas da cidade e o incidente começou a ser noticiado no mundo todo. O segundo cenário é o Bellow Freezing Point, que se passa no laboratório subterrâneo da Umbrella antes do Resident Evil 2. Lá, uma pesquisadora da Umbrella chamada Mônica mata um colega e rouba uma amostra da larva G, aquela mesma larva que surge o G-vírus. Mas provavelmente ela quer vender essa larva no mercado negro ou coisa parecida. Ao mesmo tempo, um grupo de sobreviventes entram ali pra tentar escapar dos zumbis. De todos os personagens jogáveis, esse cenário foca mais na Yoko. Então, bora falar sobre ela. A Yoko Suzuki é filha de imigrantes japoneses, mas ela nasceu mesmo nos Estados Unidos. Ela foi contratada pra trabalhar na Umbrella pra ser uma pesquisadora do laboratório do William Burkin. Não se sabe exatamente o que ela fazia lá, seu papel no local, mas ela tem conhecimento sobre o projeto Hunter e o projeto Tyrant. Inclusive, ela chegou até a doar suas células pra pesquisa do T-vírus. Mas parece que o resto da equipe não gostava muito dela, sabe? Porque ela tinha medo dos resultados das pesquisas. Provavelmente, por causa disso, eles apagaram suas memórias e ela começou a trabalhar em áreas menores ali do local, de menor importância. Voltando à história, a Mônica tenta escapar dali usando o mesmo trem que o Leon, a Claire e a Sherry usam no final do 2, mas ela não consegue fazer o trem funcionar. Mais pra frente, a Yoko e a Mônica se encontram e a Mônica pensa que a Yoko quer pegar a larva G também. Só que a Yoko, cara, nem se lembrava disso. Eles apagaram a memória dela. Assim, a Mônica rouba o cartão de identificação da Yoko e foge. Ela e o resto da equipe vão atrás dela. A Mônica tenta fugir pelo elevador, mas ele tava todo congelado. Após isso, a Mônica é atacada por uma criatura misteriosa, que provavelmente é o William Burkin. O trio consegue descongelar o elevador e segue em frente. Mas antes, eles passam por vários zumbis e hunters, que se descongelaram no processo também. Chegando no elevador, eles encontram a Mônica, que tem a larva G injetada dentro do seu corpo. A larva sai dela e ela morre, assim como o Brian Irons Lado 2. E a larva se transforma num monstro geaduto. Eles conseguem derrotar a criatura e escapam em segurança da instalação. O próximo cenário é o The Hive, que se passa no Hospital Geral de Raccoon City, ainda antes dos eventos do 3. Ao contrário dos outros dois, esse cenário não tem nenhum personagem específico pra focar. Não tem nenhum que se destaca assim, como a Yoko, por exemplo. O grupo entra no hospital em busca de suprimentos, e lá eles encontram um médico chamado Dr. Rash, que fala que o hospital não era mais seguro. Ele tenta restaurar a energia do lugar, mas acaba sendo atacado por sanguessugas infectadas, tipo aquelas do Resident Evil Zero. As sanguessugas usam o corpo dele pra assumir uma forma meio humanoide, que ficou conhecida como Leech Man. Em seguida, o grupo atrai o bicho pra uma armadilha e conseguem acabar com ele. Após isso, eles fogem do hospital pelos esgotos usando um barco. No caminho, eles encontram mais sanguessugas, que dessa vez são lideradas por um sanguessuga rainha, digamos assim. Bem parecida com a do Zero também. O grupo acaba perdendo o barco, mas conseguem derrotar a criatura também. Com isso, eles escapam do hospital a pé pelos esgotos. O próximo cenário é o Hellfire, que como o anterior, não tem um personagem específico e importante pra focar. Aqui nós vemos os sobreviventes fugindo dos zumbis e indo parar no hotel Apo Inn, que fica perto do barzinho lá do primeiro cenário, o que indica que os dois provavelmente se passam ao mesmo tempo, só que pelo grupo de sobreviventes que não foram resgatados lá pelos policiais. O hotel também tava lotadaço de zumbis. Os bombeiros até tentam ajudar, mas eles descobrem o vazamento de gás no local. Uma explosão acontece com isso, matando os bombeiros. O grupo tenta encontrar a saída, mas são atacados por uma criatura chamada Suspended, que era um tipo híbrido de zumbi e leaker. Explicando melhor isso aí, é basicamente um zumbi no processo pra se transformar num leaker. Enfim, eles conseguem derrotar a criatura e são salvos por um outro bombeiro que consegue abrir a saída do hotel. Como esse cenário se passa nas primeiras horas do surto, eles ainda tinham esperanças que o exército iria aparecer pra resolver tudo e tals, mas cara, só tava começando. Chegamos então no último cenário do primeiro Outbreak, chamado Decisions, Decisions. Esse aqui se passa durante os eventos do 3, mais especificamente perto do final. O personagem principal da história é o George Hamilton. Ele é um médico cirurgião do Hospital de Raccoon City e é especialista em virologia. No mesmo ano do surto, ele se divorciou de sua mulher e agora lutava contra uma superlotação do hospital, que a essa altura do campeonato, né, ele já sabe que é por causa do vírus. Mas, infelizmente, ele não podia fazer muita coisa quanto à infecção, saca, que tava acontecendo ali na cidade. Ele até tava tentando descobrir uma forma de produzir uma cura, mas não tinha jeito, pelo menos por enquanto. A história do cenário começa com um cientista da Umbrella chamado Greg Miller despertando um tyrant que foi criado por ele. Aparentemente, ele decidiu trair a Umbrella e ativou o Thanatos. Enquanto isso, George e os outros sobreviventes estavam ali no abrigo temporário, provavelmente era nos arredores ali da delegacia de polícia. Ele encontra no mural de cartas uma carta destinada a ele, que foi escrita por seu antigo colega de faculdade, chamado Peter Jenks. Nessa carta, ele pede pro George ir encontrar ele na Universidade de Raccoon City, porque ele tem uma coisinha pra revelar pra ele. Algum tempo depois, eles chegam nessa universidade, e depois de procurar, procurar, eles finalmente encontram o Peter, mas ele não tava vivo, tinha sido baleado na cabeça. O grupo também encontra anotações revelando que o Peter tava trabalhando numa cura chamada Daylight. A cura não tava pronta, mas tinha ali algumas instruções de como produzir ela. Então, o grupo começa a correr atrás pra pegar os componentes. Enquanto isso, o Thanatos é liberado no local e tava prestes a enfrentar os mercenários da OBSS, que é aquele mesmo grupo do Carlos Oliveira. Nesse confronto, o Nicolai, sabe? Lembra dele? Ele atira um tubo no Thanatos pra tirar amostras de sangue do monstrão. Mas o bicho resiste, mata todos os soldados, com exceção do Nicolai, obviamente, e após isso vai embora. Os componentes que o grupo precisa pra produzir a cura são um P-Base, que eles conseguem numa instalação cheia de Hunters Gamma, um V-Poison, que eles conseguem num local cheio de vespas infectadas, e o terceiro é o T-Blood, um sangue infectado que eles tiram do próprio Thanatos. Por sorte, o tubo injetado pelo Nicolai ainda tava lá, então eles derrotam a criatura e pegam o tubo. No caminho pra produzir a cura, já que eles tinham os ingredientes, o Greg Miller aparece e revela que foi a própria Umbrella a responsável por tudo aquilo que tava acontecendo. E além disso, ele foi o responsável pela operação que apagou as memórias da Yoko. Parece que ele tava tentando usar a cura contra a Umbrella, mas também tem seus objetivos pessoais no meio. Mas antes que ele pudesse falar ou fazer qualquer coisa, o Nicolai acerta em cheio a cabeça dele. Na sequência, ele foge dali sem ser visto, e os protagonistas descobrem que o local tá cheio de bombas que foram instaladas pelo próprio Nicolai, então eles precisam sair dali e rápido. Antes disso, eles conseguem produzir a cura, mas são perseguidos pelo Thanatos, que ainda tava vivo. Eles conseguem escapar, a universidade explode, e a confusão toda chama a atenção de uma equipe de resgate que tava passando por ali. Mas antes de sair pro abraço e fugir de tudo aquilo, o Thanatos aparece mais uma vez, e apesar de ferido, ele sobreviveu à explosão, e se não bastasse isso, cara, sofreu mutação e se transformou num Super Tyrant. Os sobreviventes conseguem derrotar a criatura, e eles são finalmente resgatados. Nessa parte, temos os finais do jogo, e são vários, tá? Tem o pior final de todos, que o nosso personagem é resgatado, mas ele tava infectado e vira um zumbi. Tem o final que nosso personagem é resgatado, mas sem a cura. Tem o final que os personagens não chegam no helicóptero a tempo, ficam pra trás e morrem durante a explosão da cidade. E tem esse final, que é o final considerado canônico, que os personagens conseguem fazer a cura e são resgatados. Cada personagem tem sua versão desse final. Mas eu poderia destacar o final do George, ele pega a cura e jura usar ela pra impedir qualquer outra infestação do T-Virus. E também o final da Yoko. Ela lembra do Greg Miller revelando sobre a operação que tirou sua memória, e ela fica determinada a descobrir mais sobre seu passado. Algum tempo depois, uma equipe de pesquisa constrói uma instalação no meio ali dos destroços da cidade, pra se certificar, né, digamos assim, que nada, vivo ou morto, sobreviveu a isso tudo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, tá? Essa foi a história completa do primeiro Outbreak. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí. Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!